Hoje é dia do índio, 19 de abril. Eu não sabia! Eu tinha esquecido também qual era, eu sabia que era em abril, mas não sabia o dia certinha. Dia 19 de abril, dia do índio. Quando são menorezinhos, sai tudo com... É, com maquiagem, índio. É, e hoje dia 19 de abril vai ter na escolinha da Nina um piquenique. É, o rei de ter maquiagem, é um piquenique. Vai ter um piquenique com comidas indígenas, então cada um vai levar uma coisa. A tia pediu na agenda pra Nina levar maçã, aí ontem a gente comprou no mercado. Eu acho que vai ser um lanche coletivo também, aberto, assim, com algumas comidas indígenas, né? É. Porque alguns amiguinhos vão levar pipoca, batata doce, aipim, mas maçã em especial não é indígena. Mas foi o pedido... Não, mãe, é indígena. Maçã não, né? Não é, mas eles comem fruta. Eles comem fruta, é. Mas é uma coisa mais fácil, né? Mais fácil. É, né, gente? Ela vai pedir açaí. Vai pedir graviola. Onde que a gente vai arrumar? É, vai pedir graviola. A adaptação. Que graviola é. Enfim, gente, vai ter um piquenique lá. Vai ser super legal. E aí ela pediu pra falar de um alimento indígena. Gente, olha. Olha o desenho da Nininha. E foco na letra, gente. Pelo amor de Deus. Essa letra é muito linda. Ah, obrigada, pichão. É uma letra assim, gente. Eu não tenho essa letra assim. Tem sim. Tem muita gente que até comenta. Gente, a letra da Nina é melhor que a minha. E até a professora elogia também a letra da Nina. É muito linda. Na agenda ela colocou. É, a tia colocou na agenda assim. Nossa, que orgulho. Que capricho. E aí a gente escreveu aqui, ó. Milho. O milho era um dos principais alimentos utilizados na alimentação indígena. Portanto, existe uma lenda. A lenda do milho. Vocês conhecem? Eu não conhecia, não. Aí a gente deu uma resumida. Que a lenda é enorme, gente. Que diz que um velho índio, sentindo que ia morrer, pediu para enterrar seu corpo, cobrir com palha. E depois de uns dias, apareceu uma planta com espigas e grãos dourados. Aí todo mundo na tribo ficou feliz, né? E passaram a cultivar o milho. Diz que foi assim que surgiu o primeiro milho. Segundo a lenda, né? É claro? Segundo a lenda. É claro. E agora a gente vai almoçar. E o almocinho de hoje é arroz integral, feijão, giló, cenoura, tomate, bife milanesa com farinha de aveia. Então, vocês mamães aí que estão pedindo penteado, como eu falei, terça e quinta a Nina faz balé. Então, vai ser sempre coque. E nos outros dias eu posso mostrar os penteados que eu faço para ela ir para a escola. E hoje eu vou fazer... Não vai ser um coque normal. Não vai ser um coque normal. Vai ser um coque com essa rosquinha. Vocês podem fazer isso com meia também. Ah, pode? Pode. Porque não acha em qualquer lugar, né? Eu acho que não é tão fácil assim de achar. Tem farmácia. É, já tem. Se eu não me engano, eu ensino no canal a fazer com meia também. Aí você faz um rabo de cavalo, vira, Nininha, por favor. Alto, né? É, um rabo de cavalo alto. Rabo de cavalo baixo é de quem, Nina? Vé. Rabo de cavalo baixo é de velho. Aí você enfia aqui, gente. É muito fácil. Tem um tempo que eu não faço. Vira, Nininha? Fica assim. Aí abaixa a cabeça. Aí você põe o cabelo assim, capa, rosquinha, olha. Tá vendo? Cabelo aqui é o que não falta, né? Encapou. Aí você pega essa parte que sobra aqui e você vai enrolando. Ó. Você vai enrolando assim. Porque é muito cabelo, tá, gente? Quem tem menos cabelo, cobra a rosquinha e tá pronto. Mas aqui a gente tem que dar um jeito de esconder-se essa cabeleira toda. Quer grampo? Aí pode levantar a cabecinha. Aí aqui é só a gente colocar os grampinhos. Quantos? Ó, uns três. Tá vendo? Vira, Nininha. Parece que tem mais cabelo do que já tem. Aí fica uma coisa, né? Ó, muito bonitinha que um coque normal não fica assim. Deu pra pegar direitinho aí? Aham. E aí é só prender. Calma. Eu não coloco o grampinho demais, não. Lá na Disney, quando a gente vai lá no... Meu Deus. Foi naquele salão. Eles põem, gente. Nem sei, a caixa de grampo. Essa caixa inteira. Vira, Nininha. Deu pra prender. Vira aqui pra... Lá pra fora, ó. E eles põem gel também, que a gente lava a cabeça da criança e não sai. A cabeça fica dura e o meu gel acabou. Então é legal colocar gel também. Então é isso, gente. Muito fácil, né? Aqui, mãe. O cabelo tá pronto. Agora vamos arrumar a mochila e a lancheira. Ficou lindo, Nininha. Lindo. Não, não. Não, não. Não, não. Tá bom de grampo. Não, não precisa nem colocar redinha, né? Senão perde a graça. É. Agora a gente fez uma coisa muito errada. Você sabe o quê? Vai. Você não adivinha? A roupa. Ai. Como vai tirar essa blusa? Como a gente vai passar essa blusa sem desmanchar o cabelo? E hoje que eu tô sem gel, gente. Ainda falta um detalhe. Calma aí. Ah, colheu. Não, mãe. Antes de a gente fazer o outro erro, vamos colocar a blusa sem medo. É melhor. Um, dois, três e... Arrumando a mochila. Gente, hoje é português e produção textual. O Mamão já separou tudinho aqui. Deixa eu ver, tá certinho. Porque hoje, realmente, a gente já tá ficando com a hora apertada, né? Aí o dicionário, caderninho de português, agenda. Ali, não, a pasta, gente. Com o trabalhinho. Do índio. Deixa eu colocar aqui. A mochila é grande e ainda assim fica... Cheia. O gato, gente. Pulando na nina. Sim, o nosso gato morde. Fica toda arranhada, toda mordida. Cheia de dentinho dele. Parece um cachorro. Estojo. Lapiseira e apontador. Borracha. Eu também nunca vi. Vocês conhecem, gente? Gato que morde. Quem morde é cachorro. A menina que vem aqui em casa, que faz nossa unha, ela fala assim... É pior do que um cachorro, né? Mas o da pizinha mordia, lembra? O da pizinha mordia. É. Ela falava. Mas é horrível isso. Ele morde mesmo e dói. Dói. Às vezes ele pega a boca assim, morde e torce. E a garrafinha tem que encher. E agora eu vou arrumar a lancheira e encher a garrafinha e colocar aqui pra não esquecer, gente. Me dá essa régua aí, amor. Não sei o que é a régua que tá fazendo fora da mochila. Ó. As coisas vão saindo da mochila, gente. Então vamos lá. O lanchinho de hoje é um suco de laranja e um pedaço desse... É tipo um panetone, gente. É colomba, né? Com gotas de chocolate. Né, normal? Eu não vou levar muita coisa. É. Não é colomba, mas tem gotas de panetone. É. E a nininha... Agora é alface? Não. E a nininha só vai levar isso pra constar mesmo. Porque hoje vai ser o piquenique lá. Então, na verdade, nem precisaria levar lanche, né? Porque já vai ter lá um monte de coisa, mas vamos levar só por uma segurança. Também vai ter churros. Isso. Essas são as maçãs que a nininha vai levar. A gente foi no mercado ontem, encontramos umas bem grandonas. Olha, bem bonitas. A gente já vai fazer. É. Agora eu vou lavar e colocar na mochila. Amiga, a gente estava comendo ali. Tá, comendo a planta, querendo fugir. Um desespero, gente, o gato. Ele é levado demais. Aí ele foge, sobe na árvore ali, depois fica chorando, não sabe descer. Deu certo, olha. Conseguimos tirar, colocar a blusa e a coroa. Tá lindíssima. Vamos embora agora, que está na hora. Esse coque é maravilhoso, né? Vou levar a nininha andando mesmo esse pedacinho aqui, porque está difícil para estacionar. Está difícil. Então, se for esperar estacionar, vai perder a hora da entrada. Estou filmando assim para não mostrar as pessoas aqui atrás de mim. Oi. Oi, Bel. E aí? Oi, Bel. E aí? Ô, Bel, você quer continuar usando a máscara? Sim. Acostumou, Bel? Sim, eu gosto. Gente do céu. E aí, como foi? Foi boa. Eu recebi mais uma prova. Eu vi. Você me mandou. Nossa, hoje, eu acho que algum outro ano, eu não, né? Porque eu não tive aula de matemática. Mas algum outro ano, eu recebi a prova de matemática, de garota tudo chorando no banheiro, né? Eu não sei. Mãe, sabia que teve gente... Eu não vou falar, eu não vou falar só quem é. Não vou falar, eu não iria falar quem é. Mas uma pessoa... Ah, eu vou falar, é da minha sala. É, tirou 0,4 em inglês. Não acertou nenhuma questão, porque uma questão vale cinco pontos. Tirou zero, e daí o quatro deve ser do nome. Ah, Bel. Deve ser de um pontinho, assim. Mãe, zero em inglês. Gente, tá brabo, né? Sabia que as notas de inglês da sala inteira foram bem piores do que as de literatura? Que é bem mais difícil. Sério. Mas assim, as suas provas estão num nível bem difícil mesmo, gente. A professora de arte, hoje a gente teve aula com ela, não recebeu a prova. Mas, gente, hoje com ela, ela quase chorando, falando que passou pouco conteúdo e passou muita aula prática. Tipo, a maioria das aulas dela foi de pintura. E ela não sabia que a prova ia estar difícil, assim. Aí ela, ai, gente, eu não sabia. É, porque a prova veio da rede. É, são as professoras que fazem, vem da rede. Porque tinha coisa teórica demais, tinha coisa que ela disse que a gente não saberia, porque a gente não estudou mesmo, porque não foi passado pra ela que ia ser assim a prova. Quando ela pegou a prova pra ler, ela viu que tava ruim. Ela sabia que vocês não iam se dar bem, né? Mas diz que muita gente irá abaixo de 50. Em português, a média foi 70 da turma. Agora, em inglês, foi abaixo de 50, assim, ó. E em arte, acho que vai ser. Então, em inglês, foi bem pior. Eu, gente, tirei nota mais alta em inglês do que em literatura. E matemática? A Bel vai entregar quando? Talvez amanhã. E eu tô com ruim também. Eu não vou olhar, gente. Mãe, em inglês, eu recebi a prova, tava com 73. Daí, os professores tão falando sempre pra ver, verificar, né? E daí eu fiz várias vezes e deu 78. Aí a professora mudou. Aí, são os pontinhos que no final das contas faz falta, né? Aqui, ó. Ó, colocou o gude. Aí, ótimo, Bel. Tá ótimo. E, gente, são três provas de um dia só. Tava até conversando com o Maurício hoje. E esse, o inglês, foi no dia de matemática. Aí. A pessoa acaba de fazer uma prova, já fica, né? Já desgasta. Matemática junto? Aí você já fica cansado. Aí você pega a segunda prova pra fazer. Tudo coisa pra ler, tudo questão difícil. É a minha média 7, gente. É assim, é porque, gente, pra minha prova, você não precisa errar muita coisa pra tirar, tipo, pra tirar a nota baixa. A minha não foi baixa, mas, ó, eu errei uma. É, as questões valem muitos pontos. Meia. Aí, se errar uma questão, já era. Errei mais três, mãe, só. Aí. Três questões. E aí, na terceira prova, a pessoa já tá cansada, já tá estressada, né? Aham. Mas daí, até agora, tá indo tudo bem. É, tá ótimo. Nossa, mãe, aí a Président já está falando, ela disse que a próxima prova não vai ser online, vai ser presencial de novo. Ah, é? É. E aí, começaram a chorar na minha sala, eu também tô, eu não quero passar por isso. Não vai ser online, presencial online, aí depois vai ter um online, mas não vai ser intercalado. Ah, entendi. O que é isso, gente? Porque daí, o povo tava se garantindo no online. É. E agora ia ser online, mas não. Vai ser presencial. Eu acho que esse tempo todo de pandemia também, que mesmo quem ia naquele sistema íbidro fazia as provas em casa, eu acho que prejudicou muito também. A pessoa desacostumou de fazer prova presencial. Perdeu, né, um pouco da estrutura pra isso, entendeu? E isso tudo tá mexendo com eles. É, então, as minhas notas, até agora, eu tô sendo, tipo, a minha primeira prova que eu fiz na semana, eu tirei esse mandamento e tô indo bem, gente, porque tá tendo, teve mais de mais de dois eros, em dois na sala, mãe. Certo mesmo. E matemática vai ter muito zero, porque muita gente entregou em pronto. Então é isso, agora vamos pra casa, descansar. Muito obrigado a manhã, gente. Amanhã. Nem sei se ela vai entregar amanhã, mãe. Deve. Matemática é fácil de corrigir também, né? Né? Bom, gente, já peguei a nininha, já tá de roupinha de balé, ó. Agora eu vou deixar naquela salinha ali. Vou ficar esperando no carro até seis e quarenta. As mães estavam todas lá no banheiro trocando as crianças. É, já até acostumei com a minha calça. Já tá entrando bem. Reclamação das mães era a minha calça, é. É, aí a nininha foi pro balé agora. A gente vai ficar aqui os quarenta minutinhos esperando, né? Uma hora. É, seis e quarenta, é, começa? Cinco e quarenta até seis e quarenta. É uma hora, gente, esperando. Bel nunca vem porque ela acha chato ficar aqui esperando. Ela sempre fica com as meninas lá no condomínio mesmo. Fica se divertindo, conversando, porque é melhor do que ficar tomando um chá de espera aqui no carro, né? Então, conferindo a lancheira, porque... Ah, ela falou que se lancheou? É, ela falou. Ela falou que comeu bolo de fubá. Ela nunca tinha comido bolo de fubá. Assim, eu comia muito quando eu era solteira. A gente sempre fazia lá em casa, mas... muito tempo que eu não como também. Você gosta? Não, né? Gosto. A gente não fazia um não. A gente fazia. A gente fazia um de liquidificador, ficava delicioso, mas... Caramolinho, né? É. Ficava parecendo um pudim, mas há muito tempo que a gente não faz mesmo. Tem um mais seco, né? É. Às vezes põe um pouquinho de erva doce pra tomar com café. Fica uma delícia, né, gente? E a Nina falou que gostou. E aí, cada pessoa levou uma coisa. Aí, a maçã, não sei que confusão, ela falou que aconteceu com a maçã, que cortou. A tia cortou de um jeito estranho, não sei o quê. Não sei. Tia, gente. Aí, sobrou a maçã, uma. Dois. E vamos conferir aqui. Será que ela comeu? Comeu, ó. Isso? É. E a garrafinha está com ela no balé. Eu estava fazendo essa brincadeira do vídeo de ontem, que a palavrinha secreta foi ontem, né, gente? O primeiro nome que viesse à sua cabeça. Aí, estava muito legal, porque eu estava vendo nos comentários as pessoas falando assim, nossa, eu coloquei, tipo, Luana. Eu nem sei porquê, eu nem conheço nenhuma Luana. E, às vezes, vem na nossa cabeça um nome, assim, aleatório mesmo, né? Que não é de alguém da sua casa, ou de alguma amiga, ou um amigo. Aí, eu fiz com a Bel, ela estava no quarto comigo. Aí, eu falei, Bel, fala o primeiro nome que vier à sua cabeça. Aí, ela, Ana? Aí, eu falei, porquê? Ela, eu não sei. Aí, eu estava falando com ela, e qual a palavrinha secreta de hoje? Ela falou, fala o primeiro número que vier à sua cabeça. Então, o primeiro número que vier à sua cabeça, coloca aqui nos comentários, gente. A nossa mente é, é, né, uma caixinha de surpresas mesmo. Às vezes, a gente fala uma coisa que nem um nome, assim, aleatório mesmo, né? E a Nina, gato. A Nina, gato. Aí, ela falou que é porque ela estava pensando em me perguntar como o gato já é ficado, né? Que ela sempre pergunta. Então, gente, a palavrinha secreta de hoje é o primeiro número que você pensar. Mas, é o primeiro, gente. Não é pensar em um e colocar o outro, não. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Quando eu desliguei, eu vi que apareceu coisas aqui. Ó, que não tinha essa barra de chocolate. Tem mais coisa? Tem isso daqui, ó, que também não veio no lanche. Isso aqui também. Paçoca deve ser um negócio do índio, né? É, de amendoim, não sei. Mas, chocolate? Será que ela deve ter recebido de algum outro amigo, né? É. De presente de Páscoa? Não sei, gente. Depois eu pergunto a ela e hoje, pra quem tá perguntando nos comentários, até minha mãe, gente. Minha mãe mandou mensagem no WhatsApp. Não teve rotina da noite? Eu acho engraçado, gente. Minha mãe, às vezes, faz uma questão, assim, é, do vídeo, né? E outras pessoas estavam me pedindo também. Eu até respondi uma menina no comentário falando, é, eu não fiz, mas eu vou fazer uma manhã bem grandona, tá bom? Ela tá ótimo. Então, gente, é, vamos saber, né? Quem deu esse chocolate pra Nina na rotina da noite? Porque eu vou terminar de gravar esse vídeo aqui e vou começar a gravar a rotina da noite que vai ao ar hoje, às 18 horas. Então, lá, a gente descobre o mistério do chocolate na mochila da Nina.